Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar de uma pequena atualização que teve hoje de manhã aí no jogo. Olhem só o que eles comentaram lá no Twitter. Lançamos um patch de manutenção para PC e iOS para resolver os problemas de estabilidade e o problema envolvendo as configurações de visibilidade do HUD. O patch será lançado também no Android, resolvendo o problema nessa plataforma. Manteremos vocês atualizados por aqui. Então, essa pequena atualização foi somente para correções de bugs, mas, de acordo com os leakers, também foi colocado dentro dos arquivos do jogo um novo arquivo encriptado. E se você não está ligado ao arquivo encriptado, não pode ser vazado, tá? Digamos que eles são desenvolvidos em segredo aí pela Epic Games e são mais protegidos por eles também. Mas, de acordo com os mesmos leakers, possivelmente, esse novo arquivo encriptado adicionado hoje tem a ver com o youtuber Lachlan. Eu acho que é assim que se fala. Se você não está ligado, esse youtuber é muito conhecido, muito grande, tem um canal gigantesco aí no YouTube, tá ligado? E todo mundo sabe, né, que há pouco tempo atrás lançou no jogo uma skin do Ninja e também o gesto da streamer Poke. Então, tem muita chance de que isso pode ser verdade, já que o youtuber faz vídeo de Fortnite e é um youtuber extremamente conhecido. Só que, claro, né, não é nada confirmado, apenas uma teoria de qualquer forma. Aí, né, fique ligado porque a skin desse youtuber pode ser lançada aí no futuro do jogo. E, manos, olhem só, já que eu falei agora sobre vazamento, eu quero falar sobre novos consumíveis que foram encontrados dentro dos arquivos na atualização dessa semana aí da versão 12.20. Tipo assim, não dá pra levar a sério todos os consumíveis que são encontrados nos arquivos, já que muitos consumíveis são vazados, só que nunca são lançados no jogo. E nessa última atualização, todos esses consumíveis foram encontrados aí nos arquivos. Olhem só, as maçãs, né, que tem no jogo, banana, que já teve no jogo, ou seja, não quer dizer que ela vai voltar, repolho, esse aqui, né, nunca foi lançado, quem sabe pode ser lançado em breve, coco, né, que tem no jogo também, milho, pimenta, que também já teve no jogo, cogumelo de escudo, né, o cogumelo comum, e o cogumelo slurp, né, que também tem no mapa atualmente. Ou seja, muitos deles tem no jogo atualmente, ou seja, já estão no game, outros já estiveram no jogo há um tempo atrás, então eles ainda se encontram nos arquivos, mas tem dois consumíveis que nunca foram lançados até hoje, que é o repolho e o milho. Então, manos, tem uma possibilidade que esses consumíveis vão ser lançados, só que como eu falei, né, consumível não dá pra levar a sério os vazamentos, afinal, muitos deles nunca são lançados no jogo, né, de qualquer forma, deixe embaixo nos comentários, se você acha que seria bacana aí ter o consumível de repolho e milho aí no Fortnite. E, manos, olhem só, outro vazamento que eu separei nesse vídeo também, é sobre mudança de estilo no ônibus de batalha. Antes ainda da atualização dessa semana, o leaker chamado Spides, e eu acho que é assim que se fala, ele acabou comentando no seu Twitter, que no futuro vai ser lançada uma nova opção no inventário pra você mudar o estilo do ônibus de batalha. Todo mundo sabe que dependendo da época do ano ou evento que tem no jogo, eles colocam, né, um novo design pro ônibus de batalha. Já teve o design de Halloween, o design de Natal, o design de aniversário do Fortnite, e também, é claro, né, o design padrão que todo mundo conhece. E eu já comentei no canal uma teoria que faz muito sentido, que vai ser lançado muito em breve, aí quem sabe um novo estilo do ônibus da versão Deadpool, já que aparece um desenho desse ônibus aí numa carta que ele escreveu para Epic Games. Só que, claro, né, isso é apenas uma teoria. Então, manos, foi encontrado, né, por esse leaker que vai ser lançada essa opção no inventário no futuro, e pode ser, né, que vai ser lançada a versão do ônibus Deadpool ainda nessa temporada. Então, eu acho, né, agora falando a minha teoria, que essa função de você mudar o estilo do ônibus de batalha vai ser lançado junto com a versão do Deadpool do ônibus. Só que, claro, né, apenas a minha teoria, nada confirmado. De qualquer forma, um vazamento bem interessante, que eu tinha que falar aqui no vídeo também. Então, deixe nos comentários também se você acha, né, que será muito legal ser lançada essa opção no inventário pra você poder mudar o estilo aí do ônibus de batalha. E, manos, olhem só, agora sim, mudando um pouco de assunto, eu quero falar de uma picareta gratuita. Eu comentei no vídeo, né, aí da atualização 12.20, que foi encontrado nos arquivos essa picareta épica chamada Axie of Champions. Só que, um detalhe, essa picareta não vai ser lançada na loja pra você comprar por V-Bucks. Vai ser uma recompensa gratuita pra quem participar aí do campeonato, né, Fortnite Champions Series. Só que, olhem só, não foi anunciado pela épica e se essa picareta vai ser uma recompensa pra todo mundo que participar desse torneio, ou somente, né, para os primeiros colocados. De qualquer forma, é uma recompensa gratuita, né. Por isso, um aviso muito importante é que amanhã já vai começar o Fortnite Champions Series dessa temporada, que vai ser do modo duplas. Então, se você tá na Liga dos Campeões no modo Arena e habilitou a autenticação de dois fatores na sua conta, você vai poder participar do torneio, né, com o seu amigo, que, claro, também atende a esses requisitos. Então, tipo assim, se você entrar no torneio amanhã, você já vai conseguir, né, quem sabe, essa picareta gratuita na conta, que eu achei bem maneirinha até. Só que, como eu falei, eu não sei, né, não é confirmado se essa picareta vai ser uma recompensa pra todo mundo que participar do torneio, ou somente pros primeiros colocados. De qualquer forma, acho que não custa nada você, pelo menos, tentar, né. E, galera, vocês perceberam que nessa semana teve duas mudanças no mapa, uma delas no parque agradável, lá no campo de futebol, e a outra na plataforma. Tipo assim, a mudança do campo foi somente, né, por conta da chegada do helicóptero, né, que lançou essa semana no jogo, então não é uma mudança tão importante assim. Mas a mudança que teve na plataforma pode ter sido uma mudança muito importante, que tem alguma coisa a ver com a história do jogo ao longo dessa temporada. Porque agora a plataforma já está praticamente toda destruída, meio que partiu no meio, tá ligado? E tem um grande vazamento agora nessa parte do mapa. Então surgiu algumas teorias na comunidade, e eu vou comentar agora sobre elas aqui para vocês. Uma que o pessoal tá comentando é sobre um possível Kraken. Bom, o Kraken, né, vem sendo comentado há muito tempo já, se eu não me engano, desde a oitava temporada, e até hoje nunca chegou um Kraken no jogo, então eu não acho que deve ser um Kraken, mas uma coisa que o pessoal comentou, né, a respeito dessa teoria, é sobre esse pôster que foi encontrado dentro dos arquivos ainda na temporada passada. Esse pôster tá escrito ali embaixo o seguinte, a lenda do Penhasco Praiano, então não é na plataforma, é no Penhasco Praiano, então meio que não tem muito a ver, né, com a plataforma, de qualquer forma se trata de um peixe gigante, né? Então quem sabe pode ter sido esse peixe gigante ou um Kraken que causou essa grande destruição na plataforma nessa semana. E a outra teoria que o pessoal tá comentando é da própria TNT, né, já que a TNT, todo mundo sabe que é, digamos, uma mestre dos explosivos, e ela que comanda a plataforma, tá ligado? Então quem sabe ela acaba explodindo sem querer o local, uma teoria que faz sim também um certo sentido. Só que claro, se trata apenas de teorias, então deixe embaixo nos comentários a sua teoria a respeito dessa, digamos que, explosão na plataforma, se você acha, né, que tem alguma coisa a ver ou não com a história do jogo ao longo dessa temporada. E manos, outro assunto que eu separei nesse vídeo é esse post publicado lá no Reddit pelo usuário chamado Montem16. Ele colocou nessa imagem todos os itens de todas as raridades exclusivas que tem atualmente no Fortnite. Todo mundo tá ligado que no início do jogo tinha somente cinco raridades, que são as raridades padrões, comum, incomum, rara, épica e lendária, mas depois de um tempo, começou a ser lançado várias raridades exclusivas, como as que estão aparecendo aí na tela. Raridade de lava, de gelo, da sombra, sombria, da Marvel, Star Wars, da DC, série ícones, e também a raridade Slurp, né, que foi a última adicionada aí no jogo. E observando bem essa imagem, dá pra ver, mano, que a raridade que tem menos itens é a raridade de lava, junto mais ou menos com a raridade da Marvel. Mas todo mundo sabe que nessa temporada a skin secreta é o Deadpool, e ele vai fazer parte dessa raridade. Então, manos, eu acho que a raridade de lava tem poucos itens, vocês não acham? Então a minha opinião é que na próxima temporada o pacote que vai ser lançado vai ser o novo pacote de lava, já que os únicos itens de lava que tem no jogo é fazer parte de um pacote lançado na oitava temporada, tá ligado? E esse pacote lançou exatamente há um ano atrás. Nessa temporada eu já comentei no canal que o pacote que vai ser lançado vai ser o pacote Slurp, né, que é a última raridade lançada, como acabei de falar. Por isso, talvez, que na próxima temporada vai ser lançado um novo pacote de lava, já que na temporada passada lançou um novo pacote de gelo, que eu achei muito, muito bacana. Só que, claro, né, apenas a minha opinião, nada confirmado. Mesmo assim, né, comenta e qual item você tem no seu inventário que é de uma raridade exclusiva. E por fim, guris, é o último assunto que eu separei aqui é esse vídeo postado lá no Reddit pelo Charlie. Tipo assim, todo mundo sabe que os helicópteros foram lançados nessa semana e, pelo jeito, a galera gostou bastante desse novo veículo, já que ele não é tão apelão assim, né, não tem arma pra você causar dano nos oponentes. É basicamente um veículo pra você se movimentar pelo mapa com os seus amigos. Só que nesse vídeo, o Charlie mostrou uma técnica muito divertida pra você matar um oponente utilizando o helicóptero junto com um arpão. Olhem só esse vídeo aí. O que você realmente tem por causa de nós? Fique mais perto, Fique mais perto. Como deu pra ver, é uma técnica não tão eficaz assim pra você matar os oponentes, já que é bem difícil até, né, você acertar um tiro de arpão, só que eu achei uma técnica muito divertida, então se você é aquela pessoa que joga mais pra se divertir, né, joga forfã e tudo mais, você pode aplicar essa técnica na sua partida, o seu amigo, né, pilota o helicóptero e você fica atirando nos oponentes com um arpão, quem sabe você puxa ele e ele acaba morrendo de queda e eu achei uma parada bem divertida pra mostrar aqui pra vocês também, né. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você acha interessante ser lançado uma nova skin do Lettion aí no Fortnite, como eu falei, parece, né, que de acordo com os leakers a skin vai ser lançada, só que por enquanto nada confirmado. E se você acha, né, que ele seria bacana ter uma opção no inventário pra você mudar o estilo do ônibus de batalha aí no jogo. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito e mande pros seus amigos que adoram saber das notícias e novidades e aquele seu amigo, né, que joga bastante Fortnite competitivamente pra ele ficar ligado que amanhã vai começar o Fortnite Champions Series do modo duplas e quem sabe, né, todo mundo que participa do torneio pode conseguir uma picareta gratuita bem bacana aí na conta. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows e eu fui!